Conforme você pode ver aqui, eu tô dentro do site aqui do maior birô de crédito do Brasil, tá? É aquele que você conhece o nome, aquele que eu não digo mais o nome porque ele fica me notificando para eu tirar vídeo do ar e diz que eu não posso mais falar agora sobre aumento de score de crédito, ou seja, eu não posso mais falar senão ele me processa. Então eu não digo mais o nome deles, tá certo? Protesto meu, certo? A empresa quer me calar. Então vamos lá, qual é a dúvida muito comum? As pessoas querem saber, doutor, essa dívida aqui me parece que ela está prescrita. Ela pode aparecer aqui? Então vamos fazer essa análise aqui, vamos ver aqui, tá? Como você vê, eu tenho um score de 953, meu score de crédito aqui nesse birô, tá certo? É bom ressaltar para você que score de crédito, existe esse score desse birô e existe diversos scores de crédito que são muito mais importantes, inclusive, que esse. Por isso não deixe de fazer uma análise completa do seu CPF. Então vamos ver. Eu tenho essa dívida aqui que eles dizem que eu devo, eu não reconheço essa empresa, eu nunca tive negócio com essa empresa, tá? Então vamos ver. Você vai ver aqui os detalhes aqui, então você vai clicando, né? Mais detalhes. E eu vejo aqui, essa dívida aqui é de 2011. Conforme você já deve ter visto no vídeo anterior, se você não viu, não deixe de se inscrever aqui no canal para receber todos os vídeos que essa é a semana da prescrição, da dívida prescrita. Essa dívida aqui, dívida de telefone, ela prescreve em 5 anos, tá certo? Então essa dívida aqui já está prescrita. E o que você pode fazer? Essa dívida aqui, o que você pode fazer? Você deve entrar na justiça para tirar essa dívida aqui. O que você pode fazer? Ela é legal? Eu vou responder isso para você. Veja só. Essa dívida aqui, ela não é um cadastro restritivo de consumo. Ela não é vista pelas pessoas quando entram aqui nesse birô para pesquisar o seu nome, certo? Então ele não é um cadastro restritivo de consumo. Sendo que ele não é um cadastro restritivo de consumo, a lei geral de proteção de dados proíbe que ele faça esse cadastro aqui. Então esse cadastro aqui, ele é ilegal. Porque a lei geral de proteção de dados é muito clara. Os dados são sigilosos, a regra é essa. Mas se tratando de cadastro restritivo de consumo, como é a finalidade dessa empresa, ela pode sim cadastrar suas informações. Como ela mesmo disse, isso não é um cadastro restritivo de consumo, pois ninguém vê. Somente você vê. Então, amigo, não perca o seu tempo contratando advogado, brigando na justiça para tirar isso daqui. Isso aqui não prejudica o seu score de crédito. Conforme você pode ver, olha, eu tenho aqui duas dívidas dessa aqui. Tenho duas dívidas dessa e o meu score é alto. Então eu tenho uma de 83 e uma de 66, que eu não sei que dívida é essa. Mas ela não atrapalha o meu score de crédito. Então não perca tempo combatendo essa dívida aqui. Eu vou te mostrar onde você deve focar. Veja só. Se você quer ter um nome limpo, se você quer voltar até crédito, amigo, você deve vir aqui, olha, meu CPF. Aí aqui você vai olhar aqui, olha, dívidas negativadas. Como você vê aqui, eu não tenho nenhuma dívida negativada. Essas dívidas que são as dívidas importantes, que prejudicam o seu crédito. Essa dívida, sim, ela é visível para todo aquele que vai consultar o seu CPF. E veja só, pendência, como está escrito aqui, não é somente essa dívida negativada, amigo. É aviso de dívida, é protesto, é cheque sem fundo, ações judiciais, falências. Tudo isso aqui você pode ver de graça na internet, amigo. Tudo isso. Se você quiser, eu ensino a fazer isso. Você vai lá no meu site querolimparmeunome.com.br e aprende a fazer isso. Mas se você não quiser, amigo, o Google está aí, você consegue fazer uma análise completa do seu CPF e achar onde estão esses problemas aqui que detonam o seu crédito, amigo. São pendências que você deve trabalhar para eliminar essas pendências. Se você tem uma dívida aqui, dessa do início, que eu mostrei aqui para você, dessa aqui do Acompanhe Suas Dívidas, e tem uma dívida dessa aqui, que dentro aqui do meu CPF, dívida negativada, pague a dívida negativada primeiro. Eu não estou dizendo que você não tem que pagar suas dívidas. Por favor, me poupe de lições de moral, tá? Eu estou dizendo o que você deve fazer se você está nessa situação. Pague primeiro essas dívidas negativadas, pois elas impactam diretamente na sua pontuação de crédito, no seu score de crédito. As outras dívidas que aparecem ali, que eu já mostrei para você, a própria empresa aqui, essa própria empresa afirma no manual dela que isso aqui não impacta no seu score de crédito, tá certo? Então não perca energia pagando ela. Pague primeiro essas pendências aqui. Isso sim atrapalha muito a sua vida, tá certo? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like para propagar essa informação para mais gente. Eu agradeço muito a sua atenção e fique com Deus. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like.